O seu sorriso vale mais que um diamante, se você vier comigo aí nós vamos adiante Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir